Asfixiados pelas dívidas e pelo congelamento do crédito bancário na compra de casa, muitos portugueses não têm hoje outra alternativa se não recorrer ao arrendamento. Uma prática comum no resto dos países da Europa, mas que esteve relegada para segundo plano durante muito tempo em Portugal. Segundo o estudo, o Retrato da Habitação em Portugal, da Associação Lisbonense de Proprietários, até 2001, a esmagadora maioria habitava em casa própria. Ou seja, 75% dos alojamentos eram ocupados pelos respectivos proprietários, uma boa parte deles a pagar a prestação ao banco. Um paradoxo se pensarmos que os portugueses estão entre os povos da Europa com o menor poder de compra. Curiosamente, estão também entre os que mais sofrem com a especulação do mercado habitacional. Um pequeno exemplo de comparação citado no estudo da Associação. O preço médio por um metro quadrado no centro de Lisboa é de 3.500 euros, enquanto que no centro da capital alemã é apenas de 1.400. E os alemães ganham em termos médios três vezes mais que os portugueses. Nós estamos numa situação completamente dramática no mercado de arrendamento, porque o que se verificou foi que durante anos e anos tivemos e continuamos a ter o congelamento das rendas nas rendas antigas. Em resultado, a população foi empurrada para a aquisição de casa própria, endividou-se para esse efeito. Os bancos também não tinham dinheiro para emprestar, tiveram que ir emprestar lá fora, e nós temos hoje um endividamento externo brutal. E temos, por outro lado, uma taxa de arrendamento das mais baixas da Europa, pouco acima de 10%, quando o valor ideal seria entre 30% e 40%. Por esse motivo, a situação do nosso mercado de arrendamento é reduzidíssima, o que praticamente só tem significado na área da habitação social, e quem queira hoje obter casa tem muita dificuldade em conseguir, até porque gerou de tal forma um descrédito em relação ao arrendamento, com medidas legislativas inadequadas, que a maior parte dos proprietários, tendo condições para colocar casas no mercado, se sentem uma grande desconfiança relativamente ao mercado de arrendamento. E por isso é que nós temos, vemos aí, destruções que não vai sentido nenhum, como o facto de as rendas poderem até custar mais que uma prestação de casa, devido ao risco que envolve, nesta situação, o mercado de arrendamento. Por outro lado, nós temos uma grande destrução com as rendas antigas congeladas, conforme eu referi, 50% das rendas, de acordo com o nosso estudo, pagam menos de 100 euros de renda. Ora, o que por vezes assistimos, e conhecemos casos destes na Associação, é um proprietário de um prédio que tem um andar em que um está arrendado de uma renda antiga e outro de uma renda nova, em que o da renda nova paga 40 vezes mais que o da renda antiga. Portanto, isto são destruções que, a nossa ver, não têm significado nenhum e, para conseguirmos uma realização urbana, temos que avançar para a liberalização do arrendamento. Numa altura em que o mercado de arrendamento começa a dar sinais de dinamismo, é, pois, urgente criar mecanismos que mantenham a competitividade do setor e assegurem os preços ajustados às necessidades da população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL